Nós vamos então começar essa premiação entregando o troféu para o vencedor da série C. Para receber o prêmio, o capitão Jairo, o técnico Mauro Fernandes e o presidente Valdivino Oliveira do Atlético Goianiense. Dar alegria para o meu coração, meu rubro negro, eu chego e vejo você cumprindo o meu desejo de vencer, vencer, vencer. Da Costa Verde, nosso esquadrão, rolando a bola pelo chão e dando show. É uma grande satisfação que conseguimos esse título e só temos a agradecer a toda a nação atleticana que participou desse bicampeonato. Esperamos também na série B fazer uma bela campanha. Obrigado. O troféu de campeão da série B, além de celebrar o título, é uma espécie de seja bem-vindo de volta à elite do futebol brasileiro. Corinthians, seja bem-vindo à série A. E para receber o prêmio pelo título da série B, o capitão William, o técnico Mano Menezes e o presidente André Sanches. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Bom, primeiramente, boa noite a todos. É uma honra que o Esporte Clube esteja aqui presente. Infelizmente, o Willian e o track treinador Mano Menezes estão em viagem para a Europa, não puderam vir. Veio representando o André Santos, Dentinho e eu o presidente. É que nós somos um time de Série B, então eles vão para a Europa. É a primeira vez que sai assim para viajar. Mas eu quero agradecer a todos e principalmente ao elenco todo, a comissão técnica e principalmente a nação corintiana, que mostrou mais uma vez ser diferente de tudo que existe aí e nos apoiou em todos os momentos, até nos mais difíceis. Obrigado, nação corintiana e obrigado a todos. Parabéns, parabéns. Exatamente. E aí está ela. Pode vir para cá, por favor. O capitão Rogério Senna e o técnico Muricy Ramalho, o presidente do São Paulo, Juverão Juvencio e toda a equipe do São Paulo Futebol Clube, campeão da Série A. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu é sorte, tu és grande, tu és grande, entre os grandes, és o primeiro. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes, és o primeiro. Oh, tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. Oh, tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. São teus guias brasileiros, que te amam eternamente, que São Paulo tem seu nome, que ostentas dignamente. Que São Paulo tem seu nome, que ostentas dignamente. Para participar da entrega das medalhas, gostaria de chamar ao palco também o presidente do Clube dos Treze, o senhor Fábio Koff. Por favor, senhor Fábio Koff. Senhor Fábio Koff, também participa da entrega das medalhas aos campeões da Série A. Aqui. Tá bonito. Estou admirando aqui a felicidade de São Paulo, tá bom. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes, és o primeiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes, és o primeiro. Oh, tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. É isso, parabéns, né? Clube bem amado. E a taça? Aí, esse ano, além do troféu, o campeão receberá mais um prêmio muito especial. Recebam o troféu, tão esperado por vocês, aí está, campeões da Série A, São Paulo, futebol todo. E aí, esse ano, além do troféu, o campeão receberá mais um prêmio muito especial. E aí, esse ano, além do troféu, o campeão receberá mais um prêmio muito especial. E aí, esse ano, além do troféu, o campeão receberá mais um prêmio muito especial.